Olá galera do meu canal, eu sou o Samuel Isidoro e estamos aqui hoje no encontro de Fusca no Morro Grande que é o bairro do lado do meu aqui na zona norte de São Paulo vários Fuscas, raridades aqui, a galera se encontrou domingo de manhã pra mostrar seu Fuscão, você que gosta de Fusca, fica aí tem um dos únicos programas desse canal sobre carro gente louco por Fusca, eu vou trombar um amigo meu que tem um Fusca novo quero saber, você teria um Fusca novo ou um Fusca velho? comenta aqui embaixo aqui, dá sua opinião, que a gente chegou, moleque bora então, chegamos rapês, é nóis aí, vamos chegar de Fuca novo lá, ó Fuca 2019 gente, isso aqui não vai quebrar não, né, meu no caminho, isso aqui não quebra não vê a diferença, o contraste entre Fusca se você gosta de Fusca, fica aí nesse vídeo, que esse vídeo é pra você especial, primeiro vídeo de carro na história do canal, olha aqui, eu tô abrindo a porta será que a gente vai poder entrar no encontro de Fusca com o Fusca novo? Calma aí, tá com medo acho que não, Calma aí? Eu acho que não será que não? Falou que é só Fusca antigo tio Eto, sacou a camisa já, ó ó, o Elixão entrar, entramos, entramos 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 as Fusquetas Fusca novo entrou, todo mundo olha, os molequinhos olhando Tio Eto, aqui o cabeça do rolê do fundo, nunca vi um homem que gosta mais de Fusca que você não é Fusca, isso aí é no sangue, né cara? a gente tem a nova geração, também tá gostando não é só nós, somos dos antigos tem o cara do Chevette aqui, atrás do Mineiro mas é isso aí, é curtir a vida, né? é curtir, manter a raridade que é o Fusca aí, pé aí no sangue da mocidade aí prazer, meu nome é Mineiro tamo aqui no Morro Grande, aqui ó, compartilhando esse evento top aqui, né? sou da turma 574, né? sou o expositor dos carros aqui eu tenho cinco carros que são meus esse, 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 é aquele que eu acabei de comprar aí, aí foi demais, não é? é tipo equipe? é tipo equipe, aqui a gente trabalha em grupo, é uma equipe, né? a maioria do pessoal, tudo amigo meu a gente fez esse evento pro pessoal que não conhece, né? começar a valorizar o carro antigo agora é valendo o pai do ano aí trocou o Fusca por fralda já era, agora é só fralda você e seus irmãos, todo mundo gosta de Fusca que guitarra é essa aí? todo mundo fazia o que? tá na família agora até o Cauê tem um agora mas o do Cauê é o que a gente tá falando aqui é um Fusca diferente é um Fusca que não vai quebrar no rolê de vocês aí porque o nosso quebra? quebra não, imagina Fusca é um preto você é feito de ação fez o meu peito em pedaço também aprendeu matar mas o tesão do Fusca é esse de Savala vai quebrar isso daí, que delícia você já viu lá, você falou que é o Cid Moreira o Fusca não transforma se virar a gente, vira o Cid Moreira Cauê, sua família é a família tradicional do Fusca por que você não quis ter um Fusca antigão desse aí, Cauê? ah, mano, que era dinheiro, viu? gasta mais que o Fusca não como é que seu pai gosta mais do Fusca que de você, né, Cauê? eu tô ligado ah, e tô falando que os presidias aqui os presidentes trouxeram o rolê pra cá aqui pro Morro Grande como é que foi, cara, fazer esse encontro de Fusca? tem muito Fusca aqui na Zona Norte mesmo? tem, tem, tem fala um pouquinho, Felipe tem bastante Fusca tem ali que não é que ele não quer começar e tá com vergonha é o seguinte a gente não é uma equipe de Fusca, cara a gente é uma associação beneficente que é a Associação Vila Progresso a gente foi fundado em 2016 tudo começou numa festa pras crianças onde a gente fez a primeira festa e rolou um marco que a gente ia ter uma associação daqui pra frente e de lá pra cá a gente vem fazendo eventos sociais não só como o encontro dos Fusca mas a festa das crianças o Arraiá a Páscoa a gente dá um auxílio pra comunidade aí qual é a importância de ter um rolê desse pra associação, Sandra? bom, assim primeiro é a inclusão das crianças, né a gente visa sempre isso de sair e estimular e mostrar que nós estamos aqui no bar e que nós investimos, né? o Volkswagen acaba sendo a marca mais estourada de todas porque, pô, o Fusca é imortal, né? é, na verdade o que a gente trabalha mais que o Volkswagen eu tenho uma empresa que trabalha com todas as marcas a gente tem uma oficina, mecânica fularia, pintura som, alarme, pneu e tal mas o forte é Volkswagen tá amigo meu que tá com o Fusca novo aí Fusca novo já é top já, pô, o Fusca novo é top eu tinha um não é tão considerado como um carro antigo, entendeu? mas o Fusca novo é top TSI 2.0, turbo, é top meus parça da Brasilândia aqui vieram no rolê de Fusca ou é o rolê? domingo de manhã não foram pra igreja vieram pro rolê de Fusca bacana mesmo o bagulho? é, tomar uma cervejinha, né? aproveitar o sol, né? o final de semana aí da hora, né? colocar o carro no bolo tá, show de bola adora isso aqui, mano antiguidade é o que há, entendeu? de causa de ficar na direção elétrica mas isso aqui, ó manual show de bola é, o mais tarado por Fusca dos irmãos Galvão aí, e você? quantos Fusca você tem? estamos em 3 Fusca a equipe hoje vinha em 6 carros tamo aí, a galera tudo da galera da garagem 574 foi um premiado terceiro maior comboio e tamo aí e o tio Edson ganhou também ganhou ganhou essa Fusca aqui, ó o carro mais top aqui do evento eeey e aí, pessoal e aí, tio Edson e aí, cara esse grupo do Fusca vocês mandam uns nudes lá no grupo ou não? só Fusca? só Fusca só os capôs de Fusca só o capô de Fusca a Adriana representando a mulherada aqui você tem um grupo de Fusca? sim, o Metropolitano como é ter um grupo de Fusca? vocês tem grupo no ar? vocês só falam sobre Fusca? ou tem... como é que é? ah, de Fusca, variante, Brasília e o Fusca novo? esse novo Fusca agora meu amigo meu que tá com o Fusca novo aqui ele é o único esse Fusca é Nutella por rolê ou ainda ostenta? Nutella, Nutella Nutella esse Fusca? Nutella tem que ser o que quebra no meio do... tem que ser o raiz quebra nas viagens sim tem que arrumar com arame ainda é, já vi isso é horrível aí, Cauê a galera falou que o seu Fusca tá liberado no Fusca aqui só a mina falou que é meio Nutella é, voto vencido, mano não, mano mas é Fusca se é Fusca, sempre é Fusca Fusca é Fusca, né? não importa o ano, mano aí, Cauê como é que dá? esse Fusca aí tá fazendo a audiência? tá, tá faz uma audiência boa aí, vamos encerrar então no Fuscão do Cauê eu vou no Fuscão do Cauê que o Fuscão do Cauê não quebra e o resto é complicado, né? o resto é só no alicate e no arame no arame e clamando a Deus, velho que o bagulho é louco curto e se inscreve aí você prefere o Fusca antigo ou o novinho? comenta aqui embaixo e é nóis valeu lá